Olá, esportes dessa semana, começamos mais uma vez novas entrevistas com atletas para poder divulgar melhor o esporte. Estou aqui do lado da Erika Oliveira, ela tem 21 anos, é karateka e vai para o Pan-Americano em Piauí. Erika, obrigada pela... Obrigada a você. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre as expectativas, quando vai ser o Pan-Americano também? Bom, o Pan-Americano vai acontecer aqui no Brasil, em Teresina, no Piauí, do dia 14 ao 17 de agosto. Perfeitamente. Vocês não têm muito conhecimento ainda dos adversários, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vocês participaram, obviamente, de campeonatos brasileiros, mas essa é uma novidade para vocês. Isso, a gente participou cinco anos consecutivos de campeonatos brasileiros, né? Então, de certa forma, a cada ano que a gente participava, a gente já ia conhecendo os nossos adversários, quem a gente ia enfrentar pela frente. E como esse é um campeonato Pan-Americano, que vai reunir atletas de outros países, a gente está meio que vendado, a gente não sabe quem a gente vai esperar. Então, a gente está se preparando, né? Mas, assim, a gente está indo com o foco de dar o nosso melhor, né? Com a expectativa de dar o nosso melhor, mas em questão de resultado, a gente não sabe muito se a gente vai bem, esperamos que sim, mas é por causa dos adversários que a gente não conhece. Você treina no centro de treinamento Robinho, em São Vicente. Eu queria que você me falasse, porque você também tem uma dupla, o Anderson Cavalcante. E eu queria que você comentasse o que o técnico orienta nessa parte, já que vai ter também atletas de fora nesse Pan-Americano. Sim. A nossa modalidade que a gente vai participar é o Catar, né? Que é um conjunto de formas de defesa e contra-golpes. E o nosso técnico, que é o Wong, Rogério Wong, ele deixa muito atento a questão de você fazer o seu melhor, né? Porque se a gente for pensar somente também no adversário, se preocupar com o adversário, a gente acaba nos preocupando com a gente, que é o mais importante. Então, assim, nesses últimos tempos, os treinos têm se intensificado bastante, para que a gente possa ir mais confiante e mais preparado para o campeonato. Essa questão de treinamento, né? É uma questão realmente muito importante para um atleta. Como é que, quando tem um campeonato tão importante, como é o caso do Pan-Americano, qual é a média de treinamentos por semana que vocês costumam fazer? Assim, como o cara tem um esporte amador, a gente não vive somente disso, né? Tanto o meu técnico, o Wong, como eu e o Anderson, nós somos professores. Então, a gente não vive somente para treinar pelo Karatê, a gente dá aula. Então, assim, nesse tempo que a gente não está dando aula, a gente está treinando, né? Então, assim, a média de treinos que a gente consegue fazer por semana é de três a quatro vezes por semana, duas horas por treino. Perfeito. Você comentou, né, sobre ser pedagogo, ser professor. E vocês têm um projeto muito bacana sobre a questão da pedagogia com o Karatê. Como funciona? Sim. No Japão, né, eu até havia comentado que todas as escolas e os alunos têm arte marcial. Seja Karatê, seja Judô, né? E a gente observa que com essa conduta da arte marcial, os atletas, os alunos e os cidadãos do Japão têm uma cultura formidável, né? É sensacional. E a gente tenta trazer isso para o Brasil, né? A questão da disciplina, a questão do respeito ao próximo, que é um outro lado que a competição não trabalha muito, mas que a parte tradicional do Karatê vem resgatar. Bacana. E para finalizar, ainda voltando na questão do Pan-Americano, né, no caso a Érica e o Anderson, a dupla de São Vicente que treina no centro de treinamento Robinho, precisam de uma ajuda de custo, ou seja, vocês já têm a passagem para ir para a Teresina Piauí. Desculpa. No caso, o que vocês estão precisando para poder custear o resto? A hospedagem, que é em torno de 200 reais a diária, o campeonato que por ser internacional é pago em dólar, cerca de 35, 40 dólares por modalidade e a alimentação, né? Então são esses três quesitos que estão faltando para a gente ir mais tranquilo para a viagem. E as pessoas que quiserem ajudar, que apoiem o esporte, enfim, como é que elas podem entrar em contato com vocês? Pode ser pelo meu telefone, 981-82-1236. Pode repetir novamente? 981-82-1236. Érica, boa sorte no Pan-Americano, obrigada pela sua participação aqui no Boc News TV em esporte. Muito obrigada. E nós esperamos votar com uma medalha. Sem dúvida nenhuma. Vamos torcer para a Érica, para o Anderson. E obrigada mais uma vez. Na próxima semana é só conferir mais uma entrevista de esportes e vocês vão conferir também Rally dos Sertões. Obrigada.